Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! Uma das melhores experiências que eu tive no vagão foi com o do Rap com o Kevon, mano. É, você trampou com os dois. Os moleques eram da hora, mano. E tem alguém que, tipo assim, você não consegue ganhar, que você... Um cara que tá te ganhando no placar. WM! WM? Tá osso, tá osso. Ultimamente, ultimamente, das últimas cinco, ele ganhou quatro, esse parro. Isso se não for a cinco, eu tô chutando alto, tá ligado? Nossa, velho. Tá osso, parço. Falei com ele, na Brasilândia agora. Falei, parço, tá rimando pra caramba, hein, mano. Tá respondendo muito, hein. Vê se para, parço. Ô, mano. Pelo menos comigo, tá ligado? Vê se para. Ele falou, é, agora é pra descontar. Ele falou o mesmo bagulho. Pra descontar agora. Quando ia até na Arena do Flow, eu lembro da batalha da Arena do Flow, que na batalha eu ganhei. Da aldeia no começo, eu falei, agora eu tô descontando tudo aquilo. Eu falei, você é muito rancoroso, parço. Pode ser rancoroso, lembra cada um, mano. E... WM hoje é o mais... E daquela época da aldeia, Thiago, Leozinho, Kant? Daquela época... Você tá ganhando de todo mundo o placar? Não, menos do Kant. Menos do Kant. Tu lembra o placar do Kant? Tá uma P, hein, mano. Tá uns 11 a 3, 11 a 4 pra ele. Sério? Ah, vocês fizeram, quando teve a batalha dele lá, vocês puxaram até o último das minhas batalhas com ele lá. Nossa, esse placar BDA, eu não sei quem inventou essa porra. Nossa, não, sabe o que é pior desse placar? O placar BDA, mano, acabou com a autoestima de outros. Quem foi, quem foi? Quem foi que inventou essa merda? O Coelho. Esse bagulho. Ah, Coelho, mano, vai se lascar, Coelho. O placar BDA é um quadro da hora, porque, tipo, assim... Enaltece o cara que ganhou. Enaltece uma pessoa e a outra fica tudo. Mas é só na BDA, às vezes... É só na BDA. Não, rivalidade seria se mostrasse a parte do outro cara que vocês mostraram perdendo e mostrasse dele ganhando também, não tem rivalidade. E uma que o 15 ficou puto, que o Mike Zing ganhou todas dele, velho. Tipo, ele ficou muito puto, mano. É, mano, tipo... E outra, aí os cara vem, teve a batalha com o Kant, tipo, na semana seguinte os cara me mete, placar BDA. Mete a minha contra o Kant, coloca todas que ele deu uma peia em mim, fala nada pra mim, não faz uma, não coloca uma rima que eu ganhei e fala assim... Puxou até o útil, mas o campeão mesmo, pá, 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 eu só olhando. Falei, caralho... Não, daqui a pouco vão falar alguma coisa de mim. Estão falando a parte do Kant. Fala uma foda-se, tá ligado? Foda-se. 11x3, só as peias. Eu falei, por que não coloca as peias? As que eu ganhei dos moleques também, colocou só que eu tomei um couro. O único cara que eu tô tomando couro é o Kant, mas é o Kant, né? Tirando dele, não tem, parça. Aí o cara colocou só essa, eu tomei. Eu falei, cara, eu sou um bosta mesmo. Você tinha que requisitar, tinha que requisitar o coelho. Não adianta, não adianta. E aí, coelhinho, faz um placar BDA do Reféu contra um MC Kines pankou aí, porra. Na aldeia eu tô perdendo pra maioria, teve um placar que eu tô perdendo. Pro Jaya? O placar BDA que eu tô perdendo pro Jaya, que eu tô perdendo pro Salvador, que eu tô perdendo pro Apolo, que eu tô perdendo pro Kant. Resumindo, todos os caras que tá no ranking eu tô perdendo. Então, você reclamou de um vídeo, mas tem cinco. Então, não foi. Tem cinco, tem cinco fodendo ele. Ok, justo. Aí o coelho pegou, porra, eu vou ter que achar alguém que ele ganhou. Não achou. O 15. Mas o que eu falo é que o único cara que eu tomo mesmo, tipo, diferença é com o Kant. Aí pegaram logo essa, tá ligado? O cara, aí, mano. E essa rima do maior campeão mesmo, velho? Que foi eu, né, mano? Nem rimou. Por isso que ele... Um dos motivos de me quebrar maior foi esse, mano. Tipo assim, foi tão... É, tipo... Foi tão, tipo, na... Na lata. Parece conversa, né? Foi, tipo... Como fala na presença de palco. Foi, no gancho. Na hora que ele mandou esse bagulho, se ele mandasse... Eu não poderia responder, tipo, muito perfeito, sei lá. Mas se ele mandasse na rima, já é uma coisa que você tá esperando. Uma pancada na rima. Só que ele falou antes. Só que ele falou antes, teve mais duas rimas pra mandar. Na hora que ele falou antes do bagulho, eu puf, eu falei, caralho. Eu falei, o que é pra esse cara, mano? Negão da reação já, pá, no meu ouvido. Eu falei, mano, o que que eu tô fazendo aqui, parça? Eu só olhei pra um lado e o Mike tava... Olha a cara do Reféu! Olha a cara do Reféu! Eu! Eu lembro, cara. Só que a minha cara não era de bravo. Era de, tipo... Neutro, neutro. Eu, mano, minha cabeça tava fudeu, fudeu. Você vai falar o quê? Que ele nem rimou ainda. Aí ele teve mais duas rimas, né? Ele falou o silêncio pra rimar. Eu falei, mano, já era. Posso largar o microfone? Esse já era apresentador? Não, você tava só tumultuando com os moleques na... Não, não. Não, não. Não, não. Paredão, paredão. Paredão da vibe, né? Que eu tava tentando ficar muito sério. Aí o Mike tava... A cara do Reféu! A cara do Reféu! E aí eu fiquei mais de cara fechada com ele. Eu falei, cala a boca, caralho. Porra, eu tô no meu... Eu não lembrava disso. Se você ficasse bolado comigo por causa disso, eu não ia saber o porquê você ficou bolado. Não, não fiquei. Eu fiquei na cena, assim. Eu tava tão tentando ficar focado aqui. Você falou esse bagulho, eu quase... Eu olhei pra você, tipo... Fiquei mais bocado assim. Falei, irmão, fala nada não, caralho. Ninguém percebeu esse bagulho. Você vai alastrar. Aí eu fiquei mais aqui, ó. Pronto, o Mike já falou que eu tô com o cara fechado. Eu vou continuar. Já pensou? Você fala, cara, todo mundo olha e eu mudo. Mas eu... Isso que você ia achar uma risadinha aí. Dessa risadinha, pá. Como que rir naquela hora ali, Bob? Você tá louco? Não tem como rir, não, parço. A tensão tá vaguinho. Mas você, depois de analisar essa situação... Eu nem assisto essa batalha aí, lúdor. Não, eu também não assisto as batalhas que eu passo vergonha. Mas depois de, tipo, pensar... Sabe algum bagulho que você faria na hora pra amenizar? Saberia. O quê? Não, não adianta mais, tipo... O povo que tá vendo agora saber, pô. Não, é que na hora, na hora... Eu ia até falar pra ele assim... Da hora, você é campeão da aldeia bacana. Só que eu sou maior da Zona Oeste, tá ligado? Que até então, não sei se eu era ou o Moita, que é o maior na época, sei lá. Mas eu ia falar isso. Mas na hora que ele não vê nada, fi. Sabe quando vê depois que acaba a batalha? Você, porra, podia ter falado esse bagulho aí. Na hora que você der, acabou a batalha. Você vira as costas, vem umas três respostas na sua cabeça. Aí dá uma raiva, você fica muito frustrado. Nossa, eu falei, eu podia ter falado isso. Você consente um bosta e fala, mano, eu devia ter falado isso, que merda. Aí eu sei revoltado, mano. Falei, caramba, eu podia ter falado isso, tá ligado? Eu podia ter falado isso.